Sabe aquela história que dá pra engravidar até os 40, 45, tranquilo? Que a ciência evoluiu, Solange de Couto tá aí? É tudo mentira. Tem seis anos que eu tô tentando engravidar. Sabe o que é isso? Já fiz de tudo o que tem no mercado. Inseminação, simpatia, plantei, bananeira, transei com hora marcada e nada. Aí, tudo bem, você é uma das advogadas mais bem-sucedidas do Brasil. Você tem dinheiro, é empoderada, conquistou tudo, fez todas as viagens que queria, Japão duas vezes. Mas e daí? Hoje em dia, cada conquista minha só me lembra que eu não tenho um filho. Porque eu já sou mãe. Entende? Só falta chegar o meu neném. Tudo é incerto, menos o amor de mãe. Amor de Mãe, sua nova novela das nove.